Você que pediu pro Rakim fazer a ficha? Mano, pedi pro Rakim fazer minha ficha e eu vou ter... O Rakim vai colocar lá que meu personagem, ele é um ocultista que conversa com o demônio e ele é de conhecimento, aí ele faz alguma parada de se transformar, se transforma em um cara da hora, conversa com Deus, aí ele tem o poder de Deus, o poder do demônio junto, aí junto os dois eu fico overpower e eu bato no mestre na sessão, tá ligado? Mano, o Rakim fazendo ficha deve ser pique isso aí, mano. Rola um D20 aí, mestre, pra ver se você pode jogar contra mim, tá ligado? Porra, vai se fuder, mano. Rakim jogando RPG, imagine ele fazendo uma ficha. Se eu colocar esse combo aqui, eu coloco mais aquele lá junto, que não sei o que, eu consigo tacar um tênis na cara do Selbit ali e ele deixa eu passar no teste. Mano, o Rakim deve ser bem por aí, velho. Tá doido, velho. Mano, se esse moleque ele tá hard ou aquele tá hard jogando joguinho do golfe, imagino que ele não faz a porra desse livro. O sistema sempre muda por causa do Rakim. Vou falar pra ele, ó. Rakim, bota um bagulho na minha ficha que super overpower. Só pra... Imagina, ele bota, ele faz a minha ficha quebrada só pra chegar na... Só pra chegar na... Na hora e eu crachar o Selbit. Eu não faço nem porque eu quero ficar broken. Eu só faço porque eu quero crachar. Tiago nosso que está no céu, impossível seja o nosso suque. Venha nós os vossos sigas. Seja feito o vospe pouco. Assim... Assim como na porta, como na está... Nossa... Viu a pastilha. Bugou minha voz. Perdoai-nos as nossas falhas assim como nos perdoamos o Ferreiro. E não deixeis cair em Santo Berço. Mas livrai-nos do Kian. Em nome de Arnaldo, de Dante, de Remus e Lírio. Mamem. Mamem. Mano, você botou um Lírio ali já, velho. Que fofura. É Liristã? O Rakim sabe que ele pode ser roubado, mas pelo menos ele sabe que fazer isso deixa chato. É, mano. Pô, gente. É foda. Olha, eu já ia vazar coisa. Eu sou meio... Eu sou muito livro aberto, mano. Isso é um problema. Eu tenho que ficar quieto. Vou olhar o Dino Ceifador Espiral. O que eu tenho, mano... Só eu sei o tanto de medo que eu tenho de... Mexer com isso aqui. Ceifador Espiral. Você já enxergou o rosto da morte? Daqueles que viveram experiências de quase morte, afirmam ter enxergado a própria vida passando na frente de seus olhos? Mas existem também aqueles que tiveram experiências ainda mais intensas e momentaneamente visitaram o fim de sua vida, antes de serem trazidos de volta por algum processo de ressurreição. Enigma do medo. Será que eu leio isso, cara? Eu não sei se eu posso ler isso aqui, chat. Eu tô com um pouco de medo. Seria da hora você fazer uma ficha aleatória em live? Mano, pior que eu não sou bom com fazer ficha. Eu acho que... Eu, inclusive, tenho maior insegurança na minha. Tipo, eu tenho insegurança na minha criação de fichas. Eu, inclusive, tenho uma criação de fichas.